O Brasil foi às urnas ontem para escolher presidentes, senadores, deputados federais, estaduais e governadores. Em Araras, 80 mil e 96 eleitores foram votar. Você acompanha na reportagem de Rafael Turati e Ana Paula Meneghete. A eleição começou tranquila em Araras. A cidade possui 33 zonas eleitorais e 101 mil e 300 eleitores. A maioria está entre o público de 45 a 59 anos. O maior colégio eleitoral da cidade, a Escola Estadual Doutor Cesário Coimbra, tem 6.650 eleitores. O prefeito de Araras foi votar pela manhã. Chegou por volta das 9 horas na Escola Estadual Justiniano Itácar de Oliveira. Eu desejo que o ararense vote consciente daquilo que vai fazer para ajudar o Brasil, para ajudar a cidade de Araras. Os cinco candidatos a deputados federais e estaduais também votaram no período da manhã. Querendo mudar o destino do país, esses adolescentes tiraram o título e foram votar pela primeira vez. É uma coisa muito importante para mim estar votando aqui. Analisei bem sobre saúde, a proposta deles sobre saúde, educação. Eu acho que o meu voto vai valer a pena. Eu acho que, querendo ou não, um voto a mais pode fazer uma grande ajuda para poder ter influência no meu futuro. No período da tarde, a votação seguiu tranquila na Escola Estadual Cesário Coimbra. Ainda assim, algumas sessões eleitorais chegaram a registrar alguns momentos de filas. Dois policiais militares fizeram a segurança da área. Apesar do grande movimento de veículos, o trânsito seguiu normalmente. Na escola, 85% dos 6.650 eleitores esperados votaram. Durante todo o domingo, seis urnas precisaram ser trocadas na cidade. Nenhuma ocorrência de crime eleitoral foi registrada em Araras. Nas ruas foram as cores, as responsáveis pelas expressões ideológicas. Do verde amarelo ao vermelho, todos tinham uma mensagem para transmitir. Está trazendo de volta essa união, essas cores, que é o Brasil mesmo. É uma pequena forma que a gente encontra de estar expressando ali a nossa opinião sem falar muita coisa. Fica subentendido aí para quem quiser. Também teve quem aproveitou a oportunidade para garantir um dinheirinho extra. Para Rosângela, que é do Rio de Janeiro e está em Araras há dois meses, a eleição foi mais que a oportunidade de escolher governantes. Ela aproveitou para divulgar seu trabalho como confeiteira. Ninguém conhece meu trabalho aqui ainda, então eu decidi trazer para cá o meu trabalho, para poder estar divulgando e, assim, trazer um conhecimento para o povo de Araras, né? Já o seu Sebastião não é novo por aqui. Há anos ele vende sorvetes em frente a uma escola em dia de eleição. E garante, a tradição é tanta que a clientela é certa. Cada vez que a gente vem aqui, a turma já sabe o sorveteiro que, naquela eleição, está de novo lá. Mas, mesmo com tantas manifestações e histórias diferentes, o que marcou o mesmo domingo foi a vontade de viver em um país melhor. Expectativa que fez até aqueles que não precisam mais votar irem às urnas. A gente vai votar para ver se as coisas melhoram. Porque eu sou brasileiro e eu quero o bem da minha pátria, da minha nação. Para isso que a gente tem eleição, para manifestar a nossa opinião de forma pacífica e ordeira. O povo está dando um exemplo, né? E cada um deles sabe exatamente o que esperar do amanhã. Você tem que pensar no aposentado, na saúde, que está difícil. Segurança pública, só milhares de coisas, né? Para melhorar o nosso Brasil, né? Para o nosso futuro, né? Eu, como sou, fui uma educadora, eu acho que a educação é primordial.